Equipes do BPFROM aprenderam diversos objetos nesta noite em um ônibus em Cascavel. Segundo a equipe, durante uma abordagem próxima à rodoviária de Cascavel, foram encontrados dois homens com diversos celulares, capas para eletrônicos, fones de ouvido e máscaras. Os presos relataram que saíram com a carga de Foz do Iguaçu e seguiam para Campinas. Os homens e os objetos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil. Os produtos devem ser guio para a Receita Federal. Larissa Mahler para o Tarabai News.